E olha gente, quem merece ganhar a Fazenda 15? Deixe nos comentários aí, quero saber a opinião de vocês. Primeiro colocado vai ganhar um milhão e meio, segundo colocado cem mil e o terceiro colocado cinquenta mil, quarto colocado não ganha nada. Ah, e o primeiro colocado além do milhão e meio ganha um carro elétrico também, sei lá, mais de cem mil um carro desse aí, né pessoal? Comentem aí quem vocês acham que merece ganhar um milhão e meio, que eu quero saber a opinião de vocês. Pois é gente, a gente começa pelo Votalhado, Votalhada tá mostrando ali gente, que quem vai ganhar é a Jaqueline gente, com cinquenta e três por cento. Ali analisando a enquete também, né, como tem a premiação ali no segundo colocado, já vamos dar uma olhada quem vai ganhar. Ó, o André com vinte e dois, o André ganharia cem mil, a Márcia ganharia cinquenta e o WL não ganharia nada pessoal. Essa é a enquete mista ali do Votalhada que mostra, né, sites, YouTube, Twitter, tudo junto, né, os canais aí que eles acompanham. Agora gente, somente sites, mostra ali a Jaqueline Campeã com quarenta e um por cento, segundo colocado ali o André com trinta e três, a Márcia em terceira colocada e o WL na quarta colocação. Também gente, Twitter, perfis ali que fazem enquetes, né, que o Votalhada acompanha. Jaqueline cinquenta e três por cento, ali em segundo, a segunda colocada seria a Márcia Fu, aí já muda a ordem, não é o André mais, né. Depois ali o André e depois o WL, pessoal. E também ali os canais do YouTube mostram a vitória da Jaqueline com cinquenta e nove por cento, André na segunda colocação com vinte e seis, depois a Márcia Fu com onze, depois em quarto o WL com dois vírgula sessenta e sete. Agora, enquete UOL, gente, Jaqueline quarenta e oito por cento, André vinte por cento, WL quinze e Márcia quatorze. Quem ganharia a Jaqueline, segundo o André, ganharia cem mil, né. O WL na frente da Márcia, eu ainda acho, gente, na minha opinião, que talvez o WL possa ficar na terceira colocação, eu acho, né, no lugar da Márcia, que eu acho que a torcida dele é mais forte, por incrível que pareça. Aí a gente já não tá falando tanto se foi bem ou mal no jogo, né, que ele foi planta, mas a torcida dele, a movimentação que ele consegue fazer aqui fora, com a galerinha aí que vota, é maior do que a Márcia, eu acho, pessoal, eu acho, né. Então quem ganharia a Jaqueline e a André depois WL? E na enquete do Central Real te mostra aqui também a Jaqueline ganhando, a Márcia em segundo, o André em terceiro e o WL em quarto. Quem vocês acham que merece ganhar esse prêmio de um milhão e meio? Quem vocês acham que merece ganhar cem mil? Quero saber a opinião de vocês, tá bom, gente? Deixa o meu likeão e até o próximo vídeo, hein?